Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o projeto 5 pães e doce peixe. Nós chegamos aqui, nós passamos aqui, vindo mais uma vez da cidade, encontramos aqui mais uma família que tem uma grande dificuldade para o alimento, Juliana, que ela está aqui para trazer para vocês esse depoimento, que é realmente um depoimento real da sua vida. Fala para as pessoas aqui, por que você está aqui na rua? Eu estou aqui na rua porque a minha sogra morreu, morava de aluguel, aí depois que ela faleceu, aí eu não tive condição mais de ter uma casa para morar, aí vim morar na rua, mas não é isso que eu quero não, porque tem muita gente que tem sua caminha para dormir, vai em sua casa para morar e às vezes critica, mas passa por isso para ver como é. Você está com quanto tempo aqui, Juliana? Dois meses. Dois meses. É muito difícil. A gente veio aqui hoje porque esse projeto alcança as pessoas que têm dificuldades e tem a certeza que Deus, Ele nos busca primeiro. Na verdade, Deus, para cada um de nós, Ele nos escolhe antes de nós escolhermos a Deus. Eu tenho muita fé nele e eu sei que ele vai mudar a minha vida, que Deus é o dono do ouro, da prata e do céu e da terra. Que maravilha. Então estamos aqui mais uma vez, dragando aqui, segura, Juliana, essa cesta básica que vai ajudar, Juliana. Eu gostaria de pedir a você que está vendo mais uma vez esse nosso trabalho diário e que nós temos um grande objetivo esse ano, em 2022, que é nós amarmos mais o próximo. Nós conseguimos todos os dias trazer cestas básicas para que as pessoas que estão na rua, elas possam também ter esse alimento que é o mínimo necessário para que nós possamos ser felizes. E deixar para você a certeza que em breve todo sofrimento vai deixar de existir porque Jesus está voltando. Eu creio. Está certo? Que Deus abençoe vocês. Deus também nunca deixe faltar um pão na mesa de vocês. Um abraço. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada.